Catanduva é palco de um dos maiores eventos de coral do país. A quarta edição do Festival de Corais da cidade tem a participação de dezenas de profissionais e apaixonados pela música. Impossível não se encantar diante da apresentação de um coral. Mas para quem pensa que este tipo de música é restrita aos clássicos da Europa, é bom se informar melhor. A tendência, cada vez mais forte, é da busca por uma identidade, deixar marcada a referência de brasilidade. Se você comparar com coros da Argentina ou mesmo coros europeus ou americanos, eu acho que a gente está engatinhando. Mas eu acho que a gente está descobrindo uma coisa muito importante que a gente não tinha anos atrás, que é descobrindo o nosso repertório. O coral no Brasil tem ganhado cada vez mais espaço, sempre ousando e se firmando como importante forma de representar a cultura do país e atrativo para todos os públicos. Eu trouxe uma forma lúdica mais prazerosa de tornar a técnica vocal do coro mais divertida. E como forma de promover um verdadeiro encontro de tantos profissionais e apaixonados pela música espalhados por todo o Brasil, o Festival de Corais de Catanduva tem se firmado no cenário nacional como um dos mais importantes do gênero. Carol veio do Paraná para participar e vê nestes dias que vai passar no interior paulista uma oportunidade de aprendizado. É um privilégio para nós estar aqui. É uma diversão, é uma alegria também interagir com outros corais, conhecer como o pessoal daqui é, o que eles fazem, qual a cultura deles. Workshops, aulas práticas e teóricas estão sendo realizados. Uma verdadeira explosão de arte, cultura, talento e renovação acontecendo nota após nota. Num evento como o FESC, onde você tem crianças, adolescentes e adultos cantando juntos, isso é o que eu acho que faz uma sociedade sã. Então a minha esperança é que eventos como o FESC se proliferem não só na região sul, mas em todo o Brasil. E dentro da programação do festival, neste sábado, a partir das 7h30 da noite, haverá uma apresentação de um concerto final do Festival de Corais. O espetáculo vai ser no Clube de Tênis de Catanduva, que fica na rua I-161, Parque Irassema. A entrada é de graça, mas é preciso retirar o ingresso antecipadamente.